Bom, hoje a gente entra em banco de dados de grafos, tá certo? E, na verdade, a ideia é a gente estar fazendo um tour pelos vários modelos lógicos, tá certo? Então, ah, eu esqueci, a gente vê no final, eu esqueci de ver o negócio do Moodle lá. No final vocês têm que me lembrar de eu, né? Então, a gente está fazendo um tour pelos modelos lógicos. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque uma das coisas que me dá desgosto é quando o sujeito fala pra mim assim, ah, modelo entidade de relacionamento e modelo relacional é tudo a mesma coisa. E me dá desgosto pelo seguinte, porque, na verdade, uma coisa é o modelo conceitual. O modelo conceitual não está preocupado em como você vai botar a coisa no banco de dados, não interessa, certo? Ele está preocupado em como eu modelo o mundo, certo? Como é que eu olho as coisas como estão acontecendo, não sei o que, e modelo. Aí a gente aprendeu a entidade de relacionamento, a gente aprendeu a modelar baseado em objetos, certo? E o modelo lógico, que é o que a gente está olhando, fazendo um tour agora, ele está preocupado em como eu guardo as coisas no HD, no disco, na máquina, certo? E isso, a gente está vendo, a gente viu nas aulas anteriores, e a gente vai continuar vendo hoje, afeta a forma como você é capaz de processar os dados, a performance do que você tem, a facilidade que você vai ter em guardar os dados, em construir os esquemas, etc, etc. E banco de dados e grafos está nessa família também, certo? O banco de dados e grafos é uma coisa que, dos três que eu acabei de mostrar, então eu mostrei o relacional, eu falei um pouco sobre objetos, mas não entrei em muitos detalhes, então seria dos quatro, documentos, a gente viu nas aulas anteriores, e grafos. Então grafos, de todos, é o que é mais novo do ponto de vista de estar despontando como uso. E a história dos banco de dados e grafos é interessante, porque a pesquisa deles é antiga, tem coisa da década de 60, dos caras fazendo banco de dados e grafos. O problema é que na década de 60, eu acho que não tinha nada muito interessante que exigisse um banco de dados e grafos, está certo? E aí, meio que me chocou, porque o negócio meio que desapareceu, né? Deve ter sido frustrante. Tem coisa que é frustrante, né? Imagina o cara que foi pesquisador de banco de dados e grafos na década de 60, né? A galera me olhou para ele e disse, ah, esse cara aí não vai com nada. Tem gente até que já morreu e nem sabe que isso ia virar alguma coisa no futuro. A curiosidade de pesquisa científica, ela é complexa. E uma vez, numa palestra do Brito, a gente estava falando sobre isso, né? A gente é avaliado pela nossa produção, mas às vezes o impacto do que você faz vai aparecer lá na frente, certo? E é difícil isso, porque se por um lado isso é verdade, às vezes você está fazendo uma coisa relevante e só vai aparecer lá na frente. Por outro, isso pode ser uma desculpa também, né? Você pode estar fazendo pesquisa irrelevante e dizer, não, não, mas na minha pesquisa, um dia alguém vai entender que isso é importante. Então, é difícil, certo? É difícil. Mas essa é a história do banco de dados e grafos. Eles começaram a fazer umas coisas legais na década de 60, tem uns trabalhos bacanas, e depois ainda continuam sempre aquela coisa bem pouquinho assim, o pessoal fazendo ali. Mas nos últimos anos, eu não diria nem que na última década, eu acho que menos que uma década ainda, talvez nos últimos 5 ou 6 anos, esse negócio explodiu, certo? E a ideia dessa primeira parte da apresentação que eu vou fazer para vocês é fazer a resposta da pergunta, por que explodiu? Por que que alguém está interessado no banco de gráficos, certo? Então, na verdade, eu quero mostrar para vocês o problema dos gráficos. Por que gráficos? Porque alguém quer usar gráficos diretamente no banco. Porque note, essa é uma questão que não é trivial. E até hoje ainda, eu estou mostrando um negócio para vocês que ainda está em período de pesquisa. Na verdade, eu vou mostrar para vocês uma coisa que não é nem consenso. A comunidade de bancos de dados ainda questiona se a gente realmente precisa de bancos de dados e grafos, certo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que subsidiaram ou que deram força para que bancos de dados e grafos nascessem e crescessem, tá? Uma das coisas é o efeito da web, certo? Então, a web como uma rede de dados interligados. Então, eu vou mostrar o que eu vou chamar de Linked Data, que faz parte do Web Effect. E também interligando pessoas, não é? Então, redes sociais, mas não só pessoas. O conteúdo produzido por essas pessoas, tá? Então, isso gera uma rede gigantesca, certo? E eu preciso, de algum jeito, gerenciar essa rede. E tem cada vez mais a necessidade de se criar aplicações relevantes e interessantes que explorem essa rede. Ah, por exemplo, recomendação. Hoje, gente, cara, vocês vão dizer assim, ah, eu quero, qual vai ser o emprego do futuro aí? O que eu vou trabalhar? Gente, recomendação é um negócio que hoje o pessoal está caçando. Por quê? Porque você imagina que essas lojas, esses caras que têm produtos, se ele recomenda o negócio certo, ele vende, tá? É por isso que o Netflix, vocês devem ter ouvido falar dessa competição, fez uma competição há alguns anos atrás, que ele deu, acho que foi um milhão, pra quem conseguisse bater, eu acho que em 30%, se é alguma coisa assim, o algoritmo de recomendação deles. Então, a ideia era, eles recomendam coisas, né? Não sei quem tem Netflix aqui, mas ele te recomenda coisas pra assistir, tá certo? E por que que pra eles é importante recomendar? Porque você vai ficar viciado, você vai querer continuar vendo Netflix se ele te recomendar coisas interessantes e você continuar ali naquele negócio, certo? Porque todo mundo sabe que não é nada pior do que assistir um filme ruim. Você sente que você perdeu o seu tempo, né? E no final você fica com aquele gosto amargo, de que o que que eu fiquei fazendo aqui assistindo esse filme. Então, recomendar é importante, certo? Depois, uma outra coisa que tem justificado muito o uso de grafos, que eu vou mostrar pra vocês, é o compartilhamento e interconexão de coisas. E por último, eu vou mostrar uma coisa que, na verdade, tem mais a ver com o que eu pesquiso hoje em dia, que são as redes complexas. Então, isso é mais um pouco de interesse pessoal do que eu acrescentei aí no meio. Mas ele também justifica, na nossa opinião, quando eu digo nossa, eu não tô falando que é um consenso geral, isso é uma coisa que, no fundo, ainda é muito inicial, e tem um aluno meu que começou a pesquisar isso do ponto de vista de redes complexas, né? Depois outros alunos foram trabalhando nisso. É a ideia de que os bancos de dados podem ser importantes pra esse tipo de problema. Então, a gente vai começar falando de Linked Data, que é uma badalação aí que algumas pessoas já ouviram falar, e que a maioria não sabe dizer o que que é, né? E, às vezes, em conferências, eu já participei de conferências de Linked Data, e, às vezes, até as pessoas que estão na conferência não sabem dizer o que que é. É interessante, que eu já tive que pedir a palavra pra dizer, cara, isso que vocês estão fazendo aí não é exatamente o propósito original. Então, eu vou apresentar pra vocês o que que é Linked Data, tá? E, mais recentemente, esses slides deveriam ser atualizados, eles são chamados de Linked Open Data. Então, se usa a sigla LOD, Linked Open Data, tá? Então, um dos principais exemplos do Linked Data, que a gente sempre gosta de mostrar, vem da Wikipedia, tá certo? E isso é muito interessante, porque você pode chegar e pensar assim, bom, a Wikipedia, ela tem um negócio que é, ela tem links, que ligam uma coisa com a outra, certo? Então, ela é toda interligada. Tá, isso é legal, eu tenho links. Mas, como é que eu exploro esses links, né? Pra tentar fazer alguma coisa que as máquinas processem. Porque, no fundo, aqui o que eu tenho, as páginas que eu tenho, são processáveis, são criadas para serem lidas por pessoas. Só que essas páginas, apesar de ter texto livre, certo? E texto livre, ainda é um desafio em linguagem natural pra processamento de máquinas, tá certo? Porque texto livre foi feito pra pessoas, tem muita ambiguidade, etc. Mas, a Wikipedia tem muitos links. E aí, uma coisa interessante que eu vi, que eu não sabia, né? Ontem, ontem ou anteontem, eu estive numa banca de doutorado, que, a pesquisa trabalhava com links na Wikipedia, né? A ideia de você recomendar links na Wikipedia. E, uma das coisas que eu não sabia, é que existe guidelines pros editores, pra você formular esses links, né? Quando você deve criar um link, então, tem uns caras que ficam editando, e revisando esses links, pra você ter links relevantes, não linkar tudo, porque se você linkar tudo, fica um over-linking, aí, as pessoas vão acabar não usando os links. Então, não só a Wikipedia tem links de páginas, mas são links que são curados, são tratados por alguém, são coisas relevantes. Então, aí, e ainda tem uma coisa que é legal, que a Wikipedia tem um negócio chamado Infobox. Nem todas as páginas, tá? Mas páginas de coisas ligadas a temas específicos, por exemplo, países. Então, geralmente os países, as regiões geográficas, têm Infobox, né? Cidades, países, estados, que saem interligando uma coisa com a outra. Então, se eu sou uma cidade, a que estado eu pertenço, e assim por diante. Mas tem muitas outras coisas que também têm Infobox. E a ideia do Infobox, é que ele é uma coisa semi-estruturada, no sentido de que ele é uma caixinha ali, que o pessoal mais ou menos já acertou entre eles, que tem campos meio que padrões, e valores de campos linkados. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade como Paris, tá certo? Eu já posso ter certos campos dizendo em que região essa cidade está, qual é o país dela. E isso não é apenas um label, mas vai ser um link para a página da região, ou um link para a página do país. E quando você chega na região, por exemplo, Eau de France, que é a região de Paris, você tem links de volta para as cidades que compõem a Eau de France, então você vai montando isso aí. Aí o que que... Surgiu um projeto chamado DBpedia, que teve a seguinte ideia, cada página para mim vai ser um conceito. Certo? E isso é razoável na Wikipedia, porque geralmente a Wikipedia é estruturada assim. Certo? E aí, esse conceito eu vou dizer que é um nó de um grafo. Certo? Maravilha. Então eu vou ter um grafo onde tem um nó que é Paris, um outro que é a Eau de France, um outro que é a França. Tá. Agora eu vou pegar os links que estão entre as páginas e vou transformar isso em arestas entre os nós desse grafo. Tá certo? E eu posso dizer que os labels dos campos, por exemplo, Region ou Departments, são... dão uma semântica a essa relação. E tem uma coisa ainda mais interessante, que se vocês olharem ali, olha, por exemplo, quando vocês olham ali, Region, vocês estão vendo que Region também é um link, no sentido de que isso também está ligado a uma... a uma espécie de... taxonomia que a Wikipedia tem das coisas. Então eles fizeram um programa que começou a pegar as páginas da Wikipedia e transformar nesse grafo. Eles têm várias coisas espertas aí para melhorar como você constrói esse grafo. e uma das coisas que foi fundamental e é importante vocês prestarem atenção aqui agora são as URIs. Então notem que aqui tem uma coisa extremamente importante no log, e que é uma das coisas... parece uma coisa muito simples, mas é uma das coisas que mais faz sucesso é cada coisa é identificada por uma URI. Certo? E isso faz com que aquela coisa, aquele conceito, seja lá o que for, primeiro, ele seja único no mundo. Então não vai ter mais nada que vai ser identificado com aquilo. Só esse cara aí. Ponto. Então isso dá identidade única ou um identificador único àquela coisa. E isso é importante. A segunda coisa é você pode, de qualquer lugar que você estiver, se linkar a esse conceito, usando a URI dele. Então tudo se torna linkável. Certo? E isso parece muito simples, mas é a coisa mais poderosa no Linked Open Data. Eu posso ligar qualquer coisa com qualquer coisa. E, inclusive, coisas que eu não tenho a propriedade. Então eu não tenho a propriedade da DBPIDIA. Certo? Eu vou criar um outro banco de dados aqui. Mas nada me impede de eu criar coisas que tenham as URIs da DBPIDIA e elas estarão automaticamente ligadas à DBPIDIA, porque elas são uma aresta para essas coisas. E isso passou a ser um conceito extremamente poderoso. Então a DBPIDIA conseguiu, e essa é uma estatística não tão atualizada, mas eles conseguiram extrair 4 milhões de coisas. E desses 4 milhões, de nós, vamos dizer, 3.22 milhões puderam ser classificados, eu estou chamando de uma ontologia, mais para frente eu vou explicar o que é ontologia. Por enquanto, imaginem que eu consigo colocá-las dentro de uma taxonomia, dentro de um sistema de classificação consistente. Então, eu tenho 3.22 milhões de coisas que eu sei o que são. por exemplo, 832 mil pessoas, eu sei que são pessoas, certo? 639 mil lugares, certo? Então, notem, isso é uma base de conhecimento, uma base de informação imensa, certo? E outras coisas, doenças, espécies, organizações. A DBPIDIA é internacional, então você tem várias línguas, você tem, em outras línguas, você tem menos coisas, mas você também tem bastante coisa, certo? tem 119 linguagens, você tem 24.9 milhões, é mais do que isso aqui, mas por língua é menos, né? Mas dessas, 16.8 milhões são interligados com o inglês, e isso também se tornou uma base preciosa para sistemas de tradução automática, que passaram a usar estatística para fazer tradução, porque você pega milhões de coisas interligadas, e você usa estatística para traduzir as coisas, você não precisa mais ficar analisando gramaticalmente, blá, 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 certo? Quer dizer, você precisa, mas você torna a coisa mais poderosa se você usar estatística, a baseada, etc. Aí, só que isso foi só o primeiro passo, tá certo? A ideia do Lohr foi o seguinte, ok, eu tenho a DBP, então, notem que aquele nó é um, é a DBP inteira, então eu estou falando de não sei quantos milhões de nós ali dentro, tá? Aí ele disse, bom, se eu tenho RIs, as pessoas podem se ligar a mim, certo? Por exemplo, tem uma base chamada FOLF, que é Friend of a Friend, que define, não é, ligações ou relações entre pessoas. E ela se conecta à DBP, no sentido de que ela vai, então, a DBP tem pessoas lá registradas com a RIs, então eu posso apontar para essas pessoas, certo? E aí você começa a ver que se torna possível, tá certo? Que as bases se interliguem, então surge aí uma base, por exemplo, de música, o Music Brains, surge o DBLP, que é uma base de referências, é, de, 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 publicações acadêmicas, dados do censo americano, e assim vai, só que tudo isso interligado. Tem uma base muito importante chamada Geonames, por exemplo, que você consegue ter lá informações geográficas do mundo inteiro, é, você pega qualquer cidade no mundo, qualquer localização, ele vai se dar latitude, longitude, dados geográficos, e tudo isso na forma de um grafo, tá? Mas isso foi em 2007, em maio de 2007, em novembro de 2007, o grafo já estava desse tamanho, note que esse grafo é o grafo das bases interligadas, tá? Em 2008, estava desse tamanho, tá? 2009, certo? 2010, 2011, 2014, certo? Eu só tenho até 2014, tá? 2016, não sei se dá para plotar mais, mas o que vocês têm que observar é o seguinte, isso é uma fonte incalculável de informações interligadas, tá certo? Isso tem um valor enorme e muita gente está fazendo pesquisa, explorando isso aí, pegando esses dados, analisando as conexões desses dados, todo tipo de conhecimento que você consegue sair daí. E dá para fazer muita coisa interessante com isso aí, tá certo? Então o Lorde, ele virou, na verdade, uma fonte muito importante de informações. Eu mesmo já desenvolvi pesquisas, coletando dados do LinkedIn Open Data, de algumas bases dele, é bem legal, assim, você consegue tirar umas coisas interessantes e aí você aprende algumas coisas, você pode dizer assim, mas André, qual é a garancia que eu tenho da qualidade dessas informações, certo? E aí, por quê? Porque na verdade você está descentralizando, então você está perdendo o controle central, certo? Uma das coisas que você aprende, quando você vai nessa linha, é que agora você vai ter que fazer uma espécie de acordo em que você está abrindo mão de algumas características de qualidade, então você está relaxando os seus critérios de qualidade para você conseguir alcançar uma possibilidade de interligação de informações muito grande, tá? e algumas coisas você consegue resolver estatisticamente, né? Como assim estatisticamente? Às vezes, na média, você consegue uma informação interessante, né? Mesmo se há casos que estão fora do padrão. então, o LinkedIn Open Data é um caso clássico que mostra que a gente tem coisas na forma de gráficos na web e que a gente precisa de bases que deem suporte para essas coisas. Por enquanto, eu ainda não vou mostrar os modelos, depois a gente vai estudar os modelos, porque eles são desse jeito, os modelos de quantidades para gráficos, redes sociais e conteúdo social. Bom, isso eu não preciso nem falar, né? Você já sabe o que são redes sociais, etc. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, só uma ideia, de que tipo de coisa você consegue inferir quando você tem redes sociais. E é uma das coisas que tem me interessado muito em termos de pesquisa, certo? Então, imagine que você está procurando alguma coisa em algum tipo de rede social. Nesse exemplo que eu construí, era no Flickr, porque eu desenvolvi pesquisas em cima do Flickr, tá certo? Mas você poderia pensar nisso em termos de Facebook ou uma outra rede. Então, você tem a palavra PET, você está procurando PET e você vai lá e escreve no Flickr PET, certo? Bom, o que vocês acham que retorna? animais em cima são só? Garrafas PET. Porque a palavra é ambígua, né? Também volta o PET Shop Boys, que eu acho que a maioria não sabe o que é. Também, também. Mas assim, vão retornar coisas e aí está propositalmente sem imagens, tá certo? Aí, eu quero que vocês mitigam, tá certo? para esse grupo de coisas que retornou apenas olhando as tags, porque no Flickr quando você põe uma imagem você põe tags, tá certo? Quais são, que tipo de coisa que retornou aqui, esse grupo de coisas? O que que retornou nesse grupo de coisas aí? Sim, mas o que, em linhas gerais, em termos gerais, o que que é isso aí? Animal de estimação, certo? Então, a gente tem o termo PET, aqui nessas imagens, sendo apresentadas como animais de estimação, certo? E neste? Hã? A garrafa PET. Então, notem, e aqui é uma coisa interessante, PET tem dois significados, tá certo? E um desafio para qualquer mecanismo de busca é, será que eu consigo capturar o que que o usuário quer para entregar para ele o que ele quer? Se o cara está procurando animal de estimação, para que que eu vou entregar para ele em garrafa PET? Certo? E isso é um desafio, a máquina tem que entender o que você quer. E ela vai usar outras informações agora para tentar dizer, então, peraí, calma lá, eu consigo. Aí, entra um desafio muito interessante, e eu não sei porquê, eu sempre cito uma cena de Matrix, eu não sei porquê, tem algum significado escondido, mas vocês devem ter assistido Matrix 3, assistiram, né? Bom, então, eu não gostei também, eu também não gostei. Mas tem umas coisas, tem essa cena que eu acho que é importante. Então, tem uma cena em que o Neo está no negócio de uma estação de trem, é trem, eu acho que é trem, que ele sempre, ele nunca consegue sair porque ele sempre repete, né? Aí ele encontra uma família de, que são programas de computador, né? Vocês viram, aí está o casal e é o filho, ou filha, não lembro, né? Aí o Neo começa a conversar com esse problema de computador, mas por que vocês estão fazendo isso pelo seu filho ou pela sua filha, não lembro? Ah, não, mas é porque a gente se ama. O cara diz, pô, esse cara é um problema de computador? Como assim se ama ele? Aí o problema fala, mas o que é amar? É uma palavra, é um termo, né? Que remete a alguma coisa. O que eu gosto dessa cena é que ele coloca em xeque ali o conceito de semântica para o ser humano e o conceito de semântica para uma máquina, tá certo? E isso é muito importante quando você vai processar informações no computador. Porque quando a gente fala de PET, isso remete a algum significado. Se eu falar para PET para vocês num certo contexto, que é animal de estimação, vocês dizem, ah, mas isso tem um significado. E eu vou mostrar para vocês mais para frente quando eu falar de web semântica, que a gente vai tentar descrever para a máquina esse significado. A gente vai chegar para a máquina e falar, prezada máquina, PET quer dizer isso, não sei o que, bravo. E aí PET, garrafa PET tem outro significado. Aí você vai tentar descrever para a máquina esse significado, porque aí a máquina, sendo capaz de interpretar cada significado, ela vai poder fazer a coisa certa. Bom, mas tem um outro caminho. E o outro caminho é muito semelhante como nós, seres humanos, fazendo a coisa. É baseado no contexto. Eu não vou explicar para a máquina. A máquina vai coletar o que ela tiver ali na hora e vai tentar dar um contexto da informação para interpretar. E uma das formas poderosas de fazer isso é correlação. Então, como foi que vocês, seres humanos, conseguiram entender o contexto dessas informações? Vocês correlacionaram. Então, por exemplo, PET aqui está correlacionado com gato, com orelhas, com dog. aí você diz, bom, toda vez que PET estiver correlacionado com essas coisas, eu não estou falando de garrafas. Está certo? Já nesse outro aqui, você está correlacionando com reciclagem, garrafa de plástico, e aí, então, o seu cérebro é capaz de saber que o primeiro grupo é assim, tá? Sempre com destaque ao cachorro com óculos amalérela, que é sensacional e que eu sempre gosto de destacar porque ficou show esse cachorro, certo? Mas isso aqui está falando de animais de estimação. E esse grupo está falando de garrafas PET. Então, a gente consegue modelar o problema pensando que eu tenho usuários, eu tenho recursos, que vão ser as fotografias nesse caso, e eu tenho os tags que essas pessoas colocam, certo? E isso, para mim, gera o quê? Um grafo, certo? Você pode pensar isso como três grafos bipartidos, tá certo? Ou você pode pensar isso como um grafão. E aí, você diz assim, bom, beleza, eu consigo olhar esse grafo, analisar ele e tentar usar esse grafo para dar mais semântica ao que eu estou fazendo? Então, a concorrência é uma das coisas que é muito importante. Ela captura uma semântica que está latente lá no que você está fazendo, tá certo? Então, você vai tentar olhar como as palavras co-ocorrem e vai dizer assim, bom, quando o PET co-ocorre com gato, com cachorro, com... ou essas coisas, ela pertence a... Aí, tem gente que tem algoritmos que usam clusterização. Então, pertence a esse cluster, a esse grupo de cá, certo? E aí, você pode fazer concorrência de 2 a 2, de 3 a 3, e aí tem técnicas para você fazer esse tipo de coisa, certo? Quando você... E o outro grupo é quando o PET co-ocorre com garrafa, reciclagem, para lá, então, pertence a esse outro grupo. Então, e aí eu consigo ver, inclusive, se eu fizer uma análise, se eu fizer o cluster, ou se eu fizer uma análise de componentes no gráfico, eu consigo ver que esse vértice se relacionando com esses caras é muito mais interligado nesse grupo e é pouco ligado com o de carro. Então, ah, vai ter um caso em que tem um gatinho com uma garrafa PET? Vai! Mas é muito raro, certo? É... Se você pegar um milhão de tags, se você pegar cem milhões de tags, isso vai virar... vai desaparecer. Então, você consegue dizer, bom, eu tenho a palavra PET, o termo PET, sendo usado com dois significados diferentes. Ah, mas aí como é que eu posso explorar isso para, por exemplo, entender o que o usuário está fazendo? Aí, os sócios hoje de busca, eles vão tentar pegar outras informações e correlacionar com o que você está fazendo para poder dizer, ah, não, esse cara está fazendo isso. Por exemplo, sei lá, eu sou uma empresa que trabalha com plástico. e hoje em dia as ferramentas de busca como o Google, vocês já viram, né, que o Google dá uma resposta diferente para cada usuário hoje em dia, né, ele sabe quem você é, certo? Né, Google knows you, né, então, assim, ele sabe, ele sabe tudo. Então, é assim, ele vai pegar tudo que ele tem e ele vai conseguir fazer essas correlações para dar a resposta que você precisa, certo? Então, é muito importante isso. De uma certa maneira, você está criando uma semântica baseada na estatística ou na análise do grafo, se você assim preferir. Então, dá para você fazer esses clusters, esses componentes dentro do grafo e conseguir definir semânticas diferentes para as coisas. E aí, como eu falei para vocês, vocês podem fazer associações com mais com mais elementos e conseguem fazer uma coisa mais interessante ainda. Não é mais interessante, mas tão interessante quanto. Que é o seguinte, você consegue analisar assim, olha, toda vez que aparece animal, ou, pet está sempre subordinado ao animal, ou toda vez que aparece pet, aparece animal, mas nem sempre quando aparece animal aparece pet. Então, você começa a fazer essas correlações e você consegue encontrar, e tem alguns trabalhos que fazem isso, uma hierarquia latentes nos dados. Então, você consegue descobrir que esses dados seguem uma certa... Aí, tem muita gente que usa isso para fazer o que a gente chama de descoberta de ontologia. Então, os caras vão tentar pegar os dados e tirar dali algum tipo de sistema de classificação que está latente ali dentro. E tem resultados muito interessantes disso aí. Saem umas coisas muito legais. Eu já vi vários trabalhos e dá para tirar umas coisas muito boas. Eu nunca vi nada que vai além de uma hierarquia de generalização e especialização. Esse ainda é um desafio, mas é uma coisa interessante. Uma outra coisa interessante que você pode fazer é o seguinte, você pode explorar as redes sociais e as pessoas. Veja, isso é uma área gigantesca. Quando você começa a ver esse negócio, você fica pensando o que os caras conseguem fazer lá no Facebook, por exemplo. Eu digo assim, vamos supor que eu tenha esse gatinho aí e tem vários tags associados aí, mas eu não queria que todos tivessem o mesmo peso. Porque tem coisa como o cat que está muito interrelacionada com isso, mas tem um negócio que é 500D que, putz, o que 500D quer dizer? Está certo? Claro que se eu olhar o contexto, eu vou ver que é muito comum a galera do Flickr colocar a configuração da câmera que usou para tirar essa foto, qual foi a lente, etc. E aí tem os tags que não tem nada a ver com o gato em si, mas com a configuração da câmera para tirar essa foto. Certo? Mas como é que eu consigo capturar isso? Como é que o meu software consegue saber isso? Bom, quando o sistema permite um tag colaborativo, que não é o caso do Flickr, mas tinha outros sistemas que a gente também estudou, como é o caso do Delicious, que permitia que várias pessoas se dessem tags para o mesmo recurso. Quando você consegue fazer isso, você consegue dar peso. Então você consegue dizer assim, bom, isso é provavelmente um cash, muito mais. Por quê? Porque a maioria das pessoas usam esse tag, ou kitty, por exemplo. Então, e vão ter coisas que você vai ver que quase que desaparecem ali e pouca gente vai reforçar esse tag. Aí você consegue usar o trabalho social, a interação social para dar semântica aquilo que você está fazendo. Essa é uma área muito interessante, porque eu trabalhei muitos anos da minha vida com uma área chamada Web Semântica, que eu vou mostrar para vocês também. A área da Web Semântica é uma área que você faz o que a gente chama de engenharia. Tem uns camaradas que sentam para construir um negócio chamado ontologia, classificar as coisas, organizar, isso dá um trabalho, isso é caro, etc, etc. Aqui você tem uma outra coisa, que é o seguinte, eu vou pegar os dados, e se eu tenho um volume gigante de dados, está ótimo, e eu vou extrair desses dados a semântica que eu quero, olhando as correlações, etc. Então, para isso, as redes são muito importantes. Aqui tem alguns slides mostrando uma pesquisa que eu fiz com um aluno, não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que a gente começou a analisar vários trabalhos desses que pegam co-ocorrências, tags, e dão pesos para eles, e a gente analisou o que eles eram capazes de fazer, algum tipo de coisa, e uma das coisas que a gente fez, que foi um trabalho de um aluno meu, chamado Focus on a Mais de Ontologia, a gente conseguiu mostrar que a gente consegue pegar dados de redes sociais e consegue usar esses dados e casar eles com uma ontologia já existente, que era uma das coisas que as pessoas não faziam, porque muita gente tentava tirar uma ontologia dos dados sociais, a gente não, pegava uma ontologia que existia, mas a gente fazia um negócio interessante, que não vai dar para mostrar aqui em detalhes, mas depois eu posso indicar outras palestras no YouTube para quem quiser que eu fale sobre isso, onde a gente conseguia dar pesos às relações das coisas, a gente conseguia ter dados estatísticos como o que a gente chama de Information Content, e com isso a gente conseguia usar esses dados para que as máquinas conseguissem fazer melhores inferências ou melhores correlações de dados em uma ontologia. Bom, então, ah, esse aqui é o do Matrix, né, que é aquela história que eu falei, o significado do termo pet precisa do significado dos outros tags, né, então é aquela história do Matrix que eu falei, eu devia ter colocado no começo, né, que a gente consegue estatisticamente estabelecer uma espécie de significado. Bom, agora vamos para um outro cenário que é aquele de compartilhamento, interconexão e compartilhamento, certo? Bom, então, a gente usa modelos para descrever coisas, a gente já viu esse exemplo quando a gente falou de bancos e documentos, né, e eu acho que nessa altura do basquete vocês já sabem o que é um plesiosauro, né, eu espero que o plesiosauro tenha aparecido aqui com o documento. Vocês devem saber que o pessoal achava que o monstro de Loplas era um plesiosauro, sabiam disso? Não, né? Não. Vocês já tiveram o sonho de um dia poder acampar na pera do lago e ficar tentando ver o monstro? Não, né? Isso não é normal? Então, eles achavam que era um plesiosauro, mas isso era quando eu era criança, tá, gente? Bom, então, eles achavam isso. Vamos imaginar, então, que eu tenho, não é um dinossauro, tá? O plesiosauro é um réptil pré-histórico, mas não é um dinossauro. Eu devia ter cobrado uma questão disso na prova, eu prometi, né? E não fiz essa questão. Cinco pontos, o pessoal ia ficar cinco pontos, eu me disse, cinco pontos, ia ser, o cara ia sair daqui, injuriado, hein? Fala aí. Bom, onde eu vou fazer isso? Bom, é, então, eu tenho lá um registro de um plesiosauro e quando a gente fala de documentos, a gente partiu primeiro do problema que eu tenho. E esse é sempre um problema do que a gente chama de modelo lógico, tá certo? É, eu tenho os dados e as pessoas acham que os dados naturalmente se encaixam num certo modelo, mas na verdade, não. porque a coisa mais importante que você aprende em dados ou em data science é que o mundo, ele tá aí, ele é assim, ele não tem nenhum modelo, não existe um modelo do mundo. E você usa modelos, primeiro, na sua mente pra entender o mundo e daí que vem o modelo conceitual e segundo, na máquina pra representar o que você quer e daí vem o modelo lógico. e na verdade o modelo lógico ele depende muito do que você quer fazer com aquilo ali. Então a gente parte de novo das velhas fichas, eu tenho os meus animais pré-históricos, eu tenho fichinhas sobre eles e eu quero guardar eles, certo? E aí eu mostrei pra vocês quando eu falei de documentos que uma das abordagens que a gente estudou aqui seria pensar nisso como uma tabela, certo? E a gente também viu que a tabela é muito boa pra você gerar dados com esquema previsível, mas pra um compartilhamento tem toda a história do documento que a gente já estudou. Então tem aquela história ah, eu posso construir um documento e esse documento eu compartilho, ele é autocontido, blá blá blá, toda aquela coisa que a gente viu. E aí o meu banco de documentos ficou assim, a gente estudou isso nas aulas passadas, eu tenho uma floresta com várias árvores que são os documentos que eu quero estudar. A grande questão que a gente começou a ver é que no fundo, no fundo, quando você trabalha com dados, isso não é exatamente uma árvore ou uma floresta, porque eu tenho conexões entre os documentos, tá certo? E, a depender da natureza dos dados que você está trabalhando, essas conexões são muito recorrentes. Se você quiser, digamos, normalizar o seu sistema, você vai ter, na verdade, muitas conexões. Por quê? Porque os lugares vão ser sempre, por exemplo, sei lá, Lime Regis é uma região, então, se refere à mesma coisa, Estados Unidos é a mesma região, então se refere à mesma coisa, e aí, se você quiser normalizar isso, você vai ter que ter documentos para cada uma dessas coisas e vai ter que ter ligado. O que acaba acontecendo no final? no fundo, você acaba tendo um grafo, certo? Então, isso leva à seguinte questão e leva a uma questão quando você trabalha com dados hierárquicos. Com hierárquicos são os seus dados? Porque, no fundo, por que eu estou levantando essa questão? Há uma razão para o surgimento dos bancos de documentos, tá certo? Tem várias razões. Algumas delas são legítimas e você realmente deve usar o banco de documentos. Por exemplo, quando aquilo que você está gerenciando tem, naturalmente, um formato de documento ou, por exemplo, alguma coisa que você quer compartilhar e transitar. Mas tem muita gente que começou a dizer assim, ah, eu posso usar um banco desses para guardar grafos. Mas, no fundo, no fundo, a questão é se você, qual hierárquicos são os dados que você guarda? Tá certo? O que fez muita gente dizer, não, então, eu não vou, eu não vou guardar como documentos. Eu vou usar minha velha e boa tabela. Quer a velha e boa tabela? Dá para eu normalizar, dá para fazer aquelas coisas que eu aprendi em banco de dados. Só tem uma outra coisa aqui, certo? Que é o seguinte, tabelas, e aí o pessoal de banco de dados relacional está querendo me matar porque isso dói, mas tabelas, exigem esquemas pré-definidos. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Na hora que você diz eu estou organizando em tabelas, você tem algum, alguma coisa pré-definida. E tem aplicações, e isso tem crescido cada vez mais, em que você não quer ter isso. Você quer ter um monte de informação e sair ligando, e liga isso para aquilo, e sair ligando, e sair ligando, e sair ligando, e sair ligando. Então, por exemplo, tem uma hora que o cara fala assim, você está vendo esses dois triceratops, o calicornis e o horridos? Bom, vocês já devem ter ouvido falar, então na verdade são o mesmo, só que o horridos foi um renomeamento do calicornis. Então, na verdade, esses dois triceratops estão se referindo ao mesmo triceratops, certo? Porque houve um renomeamento. Então, eu queria ter algum jeito de dizer que o de cima é o renomeamento, o de baixo é o renomeamento do de cima. Aí o cara diz, putz, mas para fazer isso, eu vou ter que criar uma tabela de renomeamento, que tem uma chave estrangeira, uma chave primária, blá, 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 então, pá, né? E, às vezes, o que você quer ligar não é todos os computadores, são uns três, quatro carinhas. Às vezes, os dados são espaços, às vezes, as ligações são ocasionais, não são tão estruturadas. E aí, se o banco de dados for relacional, é um inferno, certo? Bom, aí o que o grafo ajuda? Essa liberdade. Eu posso ligar isso aqui, eu não ligar isso aqui. Mas é claro que, se você quiser fazer isso com a liberdade que você quer, você também tem que abrir mão dessa rigidez do esquema. E aí o que eu vou mostrar para vocês é que uma das abordagens, uma das, não é a única, de grafos, é a de boa. De boa quer dizer não tem esquema. Nenhum. Menos atrás do que documento. Assim, de boa. Você vai tacando a coisa lá dentro. Tá certo? Vai pondo lá e vai de boa. Certo? E aí depois você vai fazer o processamento baseado em patterns. Você não pensa mais nesse esquema. Você não tem esquema. Às vezes você abre um grafão, você diz qual é o esquema? O cara responde, não tem. Mas e aí? Aí você tem certos padrões de construção dos grafos e você vai explorar esses padrões para fazer as suas consultas. Então, existe o trade-off, que é um termo em inglês, o quanto eu ganho e o quanto eu perco nos esquemas estáticos. Então, você descobre que há cenários e muitos que é importante ter um esquema estático. Então, a grande parte das aplicações vai ser legal usar o banco relacional a um esquema estático. Ah, eu estou fazendo lá um sistema de contabilidade. Claro, é bom você ter um esquema estático, é bom você usar um grafo relacional. não mete um grafo nisso. Então, tem gente, eu dei uma vez um curso de contabilidade de grafos que teve um cara que saiu e disse, eu vou transformar todos os meus bancos agora em grafos. Eu falei, não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz. Porque, bicho, quando a aplicação é própria de banco relacional, fica muito ruim você usar grafos, dá muito trabalho, certo? eu não estou dando aqui, novamente, a mesma coisa dos documentos, eu não estou dando uma solução para todos os problemas, eu estou mostrando um cenário em que os grafos vão ser interessantes. aí eu vou mostrar um outro cenário, que é o do XML. Se tiver tempo, eu vou mostrar uma faceta do XML que eu não tive tempo de mostrar, que é o universo dos metadados. O que aconteceu? Quando o XML virou aquele padrão de intercâmbio aberto, não sei o que, blá, 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 houve uma corrida gigantesca de várias organizações no mundo inteiro para criar esquemas XML para trocar vários tipos de dados. dados biológicos, dados geográficos, dados de quebra, blá, 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 então, tem quinquilhões de esquemas no mundo para você sair intercambiando dados. Está certo? Aqui é um levantamento que o meu fez na área de biologia, mais especificamente, catalogação de espécies. Então, só para catalogar espécies, olha quantos padrões tem aí. Então, aqui embaixo, vocês têm, na linha do meio, aqui nessas elipses, os padrões, alguns padrões. Está certo? Está isso. E em cima, você tem os sistemas que usam esses padrões. Todos eles são padrões baseados em XML, para intercambio de dados, do mesmo tipo. Então, o que acabou acontecendo é, ah, o cara fez um padrão dele, o outro fez o dele, o outro fez o dele. E o que se descobre em XML? Na hora que você tem padrões, em que você diz assim, ah, agora, eu e você, por exemplo, o SDD, é um padrão, está vendo? O ABCD, o Darwin Core, antigamente eles foram criados separados. Aí depois, essa organização, o TDWG, incorporou todo mundo. Aí eles, oba, agora eu incorporei todo mundo. Só que cada, os padrões têm coisas que eles são redundantes. Então, agora, vamos unificar isso. Estão até hoje tentando. Cara, o XML não foi feito, não foi feito para você combinar esquemas. Não foi. É o maior inferno quando você pega dois modelos XML e diz, ah, vamos combinar eles. Não vai, cara, vai ser difícil. Não é só porque os tags são diferentes. A estrutura hierárquica do treco é diferente. O que um chama de atributo, o outro chama de elemento. E o raio que o parta. É difícil, cara, é muito difícil. Os caras levam anos e não conseguem combinar padrões. E eu vejo isso na prática. Então, um dos limites que a gente vai estudar aqui e a gente vai ver depois as respostas a cada uma dessas questões nos gráficos é que, no fundo, XML, ou modelos hierárquicos, eles não foram feitos para interconectar. Eles foram feitos para ser autocontidos e para você fazer distribuição daquele negócio. Certo? Mas na hora que você quer ligar uma coisa com a outra, ele já começa a ficar meio complicado. Certo? E aí eu vou mostrar como grafos conseguem dar mais liberdade a esse tipo de coisa. E no fundo, hoje em dia, é uma espécie de resposta a esse problema. Muitas dessas organizações, elas estão entrando num limite, num colapso. É verdade. Eu fui numa reunião uma vez onde estava tendo uma discussão dos padrões abertos do... O que? Como é o nome do... que faz padrões de X? Alguém me lembra? OGC. A OGC é uma organização que faz padrões abertos para X. Certo? Eles fizeram um excelente trabalho. Eles pegaram e fizeram padrões para você intercambiar dados geográficos de todo tipo, vetoriais, matriciais, e blá, 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 blá. Então, quando a OGC começou a padronizar as coisas, começou a se tornar possível fazer sistemas geográficos interoperarem. Você fazer interfaces padrões para apresentar resultados dos sistemas geográficos. Foi uma coisa maravilhosa. Só que aí acontece o seguinte. É sempre aquela coisa do quero mais, quero mais, quero mais. Então, eles começaram com o padrão. Aí, todo mundo achou isso bom e disse, ah, eu quero mais. Aí, o padrão cresce. Aí, o padrão cresce. Aí, o padrão cresce. Aí, como o XMM ele é difícil de você conectar com outros padrões XML, ele é sempre complicado. O que é que todo mundo nessa área acaba fazendo? Acaba inchando o seu padrão porque ele quer padronizar tudo sozinho porque é difícil de conectar com o outro. Ah, mas aí precisa representar dados de não sei o que. Ah, então põe no padrão. Ah, vai precisar de não sei o que. Põe no padrão. E aí, que na verdade o ideal não é isso. O ideal, o natural seria que se alguém padronizou um outro aspecto que é complementar ao meu, que eu me ligasse àquele padrão. mas é difícil de fazer isso com o XMM. Então, o que acabou acontecendo com o AGC é que ficou gigante. Então, o negócio é assim, ah, eu quero fazer um software que seja padrão AGC. Boa sorte, cara. Pega aí um, aí a especificação é gigante lá, tudo padronizado. Aí você começou a ver o negócio crescendo e os caras padronizando um monte de coisa que os outros já tinham padronizado. Aí chegou o ponto que eu participei em uma conferência que teve uma mesa redonda com o pessoal da AGC e a discussão era essa, cara, a gente chegou num ponto que não dá mais porque está muito complexo. Está difícil a gente acompanhar, está muito complexo. E isso não é um problema só da AGC, é um problema de todo mundo que investiu em padrões de intercâmbio em XML. Depois eu vou falar sobre padrões como RDF e AWL e eu vou mostrar como eles resolvem isso. Uma das formas de resolver é facilitando muito interconexão. E aí o grafo é muito melhor para isso. Ligar coisa com coisa. Porque aí você não padroniza tudo, você só padroniza o que é da sua expertise lá e se liga com vários outros padrões. Então o seu padrão fica mais leve, certo? E você se liga com mais um monte de coisa que existe por aí. Tá, esse aqui eu vou pular, Data Spaces, Redes Complexas. finalmente isso aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas aí eu vou falar um pouquinho de pesquisa. Como é uma pesquisa que é uma área que está crescendo muito nos últimos anos e eu estou fazendo pesquisa nessa área eu resolvi dar uma palinha falando de redes complexas. Tá certo? E aí para falar de redes complexas, peraí, eu acho que eu tenho outros slides só sobre redes complexas que talvez seja melhor eu apresentar. Peraí, deixa eu achar esse cara aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Não. Não está aqui. Agora eu entendi porque eu deveria deixar tudo no meu... Aqui eu acho que eu não tenho redes complexas. Não. É uma pena. Eu acho que eu vou ter que usar esse daqui mesmo. É. Bom, mas depois se alguém tiver interesse eu tenho uma palestra só sobre redes complexas no YouTube, tá? Opa, apertei o botão errado. Os caras deviam prever isso, né? Quem é que quer realmente... É... Então, a ideia de redes complexas é uma ideia bastante interessante também. É que você pode pegar sistemas e representar esses sistemas como uma rede interrelacionada. Sistemas discretos. Aí você pode pegar e dizer assim, bom, eu quero analisar, eu quero estudar um certo sistema. por exemplo, uma rede social pode ser considerada um sistema. Então, eu posso pegar essa rede social e representar como uma rede interligada, tá certo? Mas eu posso pegar outras coisas e fazer dessa maneira também. Por exemplo, aqui está um estudo que um aluno meu fez, o Celso, que ele pegou casos clínicos, certo? É... Pegou sintomas e criou uma rede, certo? É... num lado eu tenho casos... É... Casos clínicos, né? É... Duas pessoas que chegaram, por exemplo, num hospital com certos casos. No meio eu tenho sintomas, né? Fatiga, anorexia, tensão facial. E no... É... Tá certo? Eu tenho... É... Vamos dizer assim, conclusões ou diagnósticos, né? Relacionados a isso. E... É... Isso aí foi parte de um estudo que diz o seguinte. É... Por exemplo, dado um certo caso, é... Qual é o sintoma, por exemplo, que é mais discriminatório? Que uma vez que eu detecto ele, eu tenho mais chances de encontrar mais rapidamente a doença. Essa é uma pergunta interessante. A outra pergunta interessante aí é... É... Como cada sintoma contribui na determinação de diagnósticos daquela doença? Certo? Então, no fundo, o que foi construído aqui foi uma rede, né? E essa rede, ela permite que você faça essa inter-relação e eu possa analisar essa rede para tirar essas conclusões. Então, as redes complexas, elas podem ser redes que se apresentam no mundo como redes. Por exemplo, se você olhar neurônios, neurônios, eles são uma rede complexa, mas eles, no mundo real, são redes. Certo? Mas eu também posso criar redes, modelos de redes baseados em dados onde eu, então, por exemplo, eu quero analisar forças, relações entre forças. Então, por exemplo, eu participei de uma banca uma vez, de um trabalho que estava analisando o comportamento dos grãos num silo. Sabe? Silo aqui. Como as relações de forças acontecem. E aí, eles pegaram cada grão e representaram como um nó e cada aresta seria as relações de forças entre os grãos. E aí, fazem uma análise dessa rede. Você pode pegar redes sociais onde as conexões elas são, elas não são, assim, elas não são físicas, mas elas podem ser deduzidas. Você pode fazer relações entre conceitos, tá certo? Depois, lá no nosso laboratório teve um trabalho interessante de um pessoal que está fazendo pesquisa lá na física, que eles estão analisando relações entre políticos na Câmara dos Deputados baseados nos votos que eles fazem em comum. Então, você pode criar uma rede a partir daí. Então, no fundo, no fundo, o que é uma rede complexa? A ideia é você vai escolher um problema para ser estudado na forma de uma rede. É uma escolha. Certo? você poderia modelar de outras formas, mas você pode decidir que rede é uma forma interessante. E aí, na hora que você faz isso, você vai ter que escolher quem são os seus nós da rede e quais são as suas arestas. E as arestas vão ser definidas de acordo com o tipo de problema que você quer estudar. Então, aqui tem exemplos, por exemplo, tem um exemplo interessante que são, se você pegar o Le Miserable e pegar os personagens, não sei se alguém assistiu o filme ou leu o Le Miserable, aí tem o Fouljan, que é o personagem principal, e, na verdade, é uma rede de correlações entre os personagens. E essa rede foi criada baseada na leitura do romance. E é interessante que na hora que você cria uma rede, tem análises que você pode fazer e essa é uma coisa que tem crescido recentemente, a consciência disso tem crescido recentemente, tem análises que você pode fazer sem precisar olhar os nós, o conteúdo dos nós, você só olha as correlações. Então, vocês se lembram quando eu falei, por exemplo, daqueles componentes que você pode tirar para pegar o significado das palavras? Eu posso determinar quem são os componentes ou os clusters sem olhar o conteúdo, olhando apenas as conexões. Está certo? E é isso que é feito aqui nessa rede. Na verdade, aqui, ele também fez uma análise, eu acho, de componentes, tem aí uma, onde você tem ali, você tem grupos de cores diferentes, aí não está dando para ver tão bem, mas, como é que esses grupos foram formados? A análise sempre é o seguinte, você vai analisar as correlações entre os elementos entre si, está certo? E deles para fora, está certo? E você vai tentar tirar, fazer um grupo ou um componente, um conjunto ali, que está mais relacionado entre si do que com caras externos, e aí você vai formando esses grupos. Aí, você consegue, analisando isso aí, ver como esses caras se interrelacionam. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui. Esse aqui, esse exemplo aqui foi tirado de uma rede social do Facebook, de um aluno meu. Ele tem um software que você consegue pegar e transformar o seu Facebook em um grafo, certo? E faz essa análise, você clusteriza as coisas. E aí, ele pediu para o software clusterizar, e o software faz essa clusterização sem saber o conteúdo dos elementos. E essas arestas são arestas de friend, certo? Depois, quando ele foi analisar os clusters, ele disse, ah, esse aqui é o pessoal da universidade, que eu interajo na universidade. Essa aqui é a galera que faz esporte comigo. Isso aqui é o pessoal que quando eu passei tanto tempo num país lá, é o pessoal que eu conheci lá. Então, você consegue ver que o software consegue fazer análise desses dados, classificação, seja o que for, só olhando as conexões, sem precisar olhar o conteúdo. Essa análise de rede é uma análise interessante, dá para tirar muita coisa. Aqui é uma pesquisa feita por uma aluna também, que, o que ela fez? aí existe uma análise da cadeia alimentar de peixes. Esses dados foram tirados de uma base chamada FishBase. Então, a ideia é o seguinte, eu vou pegar cada peixe e eu vou ver se ele é predador ou presa. E eu vou fazer uma aresta entre eles se houver essa relação de predador e preso. Certo? E aí, eu construí a rede, aí eu posso fazer uma análise chamada PageRank. Se der tempo, eu falo um dia para vocês sobre PageRank, é um tipo de análise que a gente chama análise de centralidade. É quão importante é um nó na rede. Certo? E o PageRank, ele é analisado baseado na quantidade de outros nós que apontam para você, mas não só isso. Para cada nó que aponta para mim, eu vou olhar qual é a importância desse nó também. Quer dizer, se um nó importante aponta para mim, é mais relevante do que um nó menos importante. essa análise você vai ver que ela é, ela acaba sendo recursiva. Então, você tem que ter um algoritmo que vai calculando isso aí até o que a gente chama de atingir uma conversão. O que você consegue analisar com medidas de centralidade, você pode aplicar isso a diversas redes. Você pode fazer interpretações diferentes a partir da rede que você aplica. Por exemplo, imaginando que isso é uma rede predador presa, aqueles japônicos, certo? Japônicos, ele é o cara mais relevante nessa rede ou o cara mais central nessa rede, quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu estou falando de uma cadeia alimentar e que eu estou analisando, dado um certo peixe, qual vai ser o impacto no ecossistema se esse peixe se extinguir. por exemplo, qual vai ser o impacto. Então, uma das coisas que eu posso analisar é quão esse peixe é importante na cadeia alimentar. Mas eu poderia olhar só o seguinte, eu poderia olhar primeiro, quantos peixes comem ele? Então eu posso fazer uma análise do que a gente chama de indegree, que é o grau de entrada, e dizer assim, bom, se tiver muitos peixes que comem ele, ele vai ter um impacto maior, se tiver poucos peixes que comem ele, ele vai ter um impacto menor. Mas essa análise é muito simples, porque às vezes só tem um peixe que é predador dele, ou dois peixes que é predador dele, certo? Mas, esse peixe que é predador dele é, por sua vez, muito importante na cadeia, porque tem muitos peixes que são predadores dele, certo? Então, se eu extinguir, esse cara pode ficar sem alimento, e aí, se ele extinguir, a pancada é grande. Então eu tenho que fazer essa análise em vários níveis, certo? E o PageRank me dá isso, tá? E aí, como o PageRank me dá isso, eu consigo saber em vários níveis qual é, que essa é a minha medida centralizada, qual vai ser o impacto se morrer, se um certo peixe foi extinto, tá? Então, redes complexas é uma área bem interessante, porque a gente faz essas análises, aqui é um artigo também mostrando a parte de cadeia alimentar, de peixes, né? em água doce. Um outro exemplo de rede complexa é redes de contágio, né? Então, como uma doença se espalha, certo? E isso é muito interessante, por exemplo, agora a gente está vendo umas brincadeiras aí, tipo H1N1, que ninguém avisou para o prefeito que ela vinha mais cedo, né? Não, não foi o prefeito. Alguém da área estava reclamando, pô, vinha mais cedo aí, tipo, tá certo isso, tem que ter todo um cronograma aí para a gente se preparar e tal, a doença e tal. Então, mas, você imagina que eu posso pegar e fazer o seguinte, eu quero fazer uma estimativa de como H1N1 vai se espalhar e quais são os pontos mais importantes que eu tenho que atuar para impedir que ela se espalhe mais, certo? Isso é muito recorrente em análises, é o que a gente chama de análise de contaminação. E contaminação não necessariamente é só uma doença, certo? Eu tenho um aluno que fez um estudo de análise de contaminação de, por exemplo, ideias, ou, por exemplo, se você for no Twitter, você quer saber, por exemplo, como é que um negócio tipo movimento do passe, era passe livre? Era passe livre? Como é que esse cara conseguiu fazer a ideia se espalhar? E se espalha rapidinho, né? Porque vai lá, outro repasse, outro repasse, você nem sabe como é que acontece esse negócio. E daqui a pouco tem um milhão de pessoas na rua. Então, como alguma coisa se contamina? Como você consegue fazer um bom contágio ou um contágio, né? Um bem sucedido ou um mal sucedido, tudo isso é uma coisa que se estuda. E o contágio de doenças vai ser importante porque você quer tomar decisões aonde é mais importante investir, como é que eu impeço que o contágio aconteça. Isso é uma rede, certo? Isso é uma rede. e a rede novamente vai te dizer várias coisas, tá certo? Por exemplo, pode me dizer assim, ah, se eu atuar naquele nó ali eu vou impedir que essa outra comunidade aqui seja contaminada, certo? No caso de, por exemplo, pra que que eu estudo contágio no Twitter? Alguém consegue imaginar? Ou no Facebook? Por que que alguém estudaria contágio no Twitter? Humor já é uma outra coisa, que é análise de sentimento, né? Também, mas contágio é uma coisa mais específica, né? Influenciadores é uma coisa importante. Então, eu quero fazer uma propaganda de alguma coisa. Em quem eu tenho que chegar? Às vezes, o cara até faz assim, quem eu tenho que pagar? É verdade. É por isso que bloggers hoje em dia estão ganhando muito dinheiro, porque eles são, você vai ver algumas redes que eles são os caras, tá? E o estudo não é trivial, tá? Ah, como é que eu sei que um blogger é importante? Não é trivial o estudo. Tem um dos caras que é o Master of the, que é um dos caras que praticamente, digamos assim, reuniu o interesse da comunidade nesse tema e virou uma espécie de fundador da área, mesmo se se faz pesquisa nisso há muito mais tempo do que ele, é chamado de Barabase. E ele sempre mostra, eu assisti uma palestra dele, que ele sempre começa com um exemplo clássico, que é, uma empresa contratou, e isso foi verdade, contratou eles, porque eles queriam determinar quem eram as pessoas que realmente tinham influência na difusão de ideias dentro da empresa. e é uma questão de contágio, então eu quero convencer as pessoas que é importante economizar o papel. Mas aí a direção vai lá e estabelece lá uma norma, mas isso às vezes não cola, certo? E aí a questão é, mas então quem é que realmente influencia aqui dentro na cultura da empresa? Então contratou eles para fazer esse estudo, tá certo? E aí eles fizeram estudo, e aí a pergunta que eles sempre faziam é, quando você toma essa decisão, ou quando você faz isso, tá certo? Quem é que te, ou quem é que te informa sobre essas coisas? Quem é que te dá a informação? Então eles fizeram toda essa análise e construíram uma rede. E aí eles chegaram à conclusão, quem vocês imaginam numa empresa grande, uma corporação, que seria a pessoa que mais tem influência em termos de difusão de ideias? Hã? O presidente, o porteiro? Será? O negócio é que o porteiro não tem muito tempo, às vezes tem tempo para conversar, mas as pessoas ficam passando e são as mesmas, eu estou imaginando uma empresa grande, tem várias filiais e tal. A mulher do cafezinho. A mulher do cafezinho, vocês ficam pensando isso, né? Os caras descobriram uma análise de rede complexa que era o cara que era responsável pelo seguro de saúde. Por quê? Porque a empresa oferecia um plano de saúde para os funcionários e tinha um funcionário interno da empresa que era o cara que atendia e resolvia todos os problemas de todos os funcionários. Só isso. Isso é uma coisa que interessa a todo mundo, certo? Você sempre recebe bem um cara, porque ele não vendia o plano de saúde. O plano de saúde era dado pela empresa. Ele ia lá resolver problemas, certa coisa. Então, esse cara é sempre bem recebido, certo? E ele conversa com você, ele gasta tempo. E aí, o que o pessoal percebeu é assim, né? Tinha alguma coisa lá que estava rolando e esse cara tinha a ideia dele, né? Daquela coisa. E cada vez que ele começava para sentar que você estava conversando com um, difundindo essa ideia, certo? Então, ele era o cara mais influente da empresa. É interessante, depois que vocês quiserem procurar para o Barabás, ele tem esse estudo, ele mostra os dados, os estatísticos, os resultados, é muito interessante isso. Então, é só para vocês entenderem como é importante analisar redes, certo? Uma das outras áreas que é muito interessante é como as proteínas interagem, tá certo? Então, as proteínas, e quando você estuda, olha o pessoal da química, isso, teve até uma palestra bem interessante no museu, no fim de semana no museu, que o Munir, que é daqui do CEPID, né? do estudo de química, ele estuda proteínas, ele estuda moléculas, né? Configuração, e as proteínas, elas são muito importantes porque elas são os blocos de construção de tudo no seu corpo. Elas são, e elas se plugam, certo? Elas se conectam. Então, você entender como funciona o corpo é entender como as proteínas se conectam, certo? O que que conecta com o quê? Quando? Por quê? E isso é extremamente complexo, porque uma proteína é uma cadeia, ela depende da configuração, ela se conecta com isso, não se conecta com aquilo. Então, tem gente que faz, transforma isso numa rede, onde cada nó é uma proteína, e as arestas são proteínas que interagem entre si, que se conectam. E aí, eu consigo fazer as mesmas análises, por exemplo, qual é a proteína mais influente, centralidade de proteína? Mas se isso faz sentido, faz. Eu posso clusterizar proteínas, então eu posso fazer vários tipos de análise de rede que vão me dar respostas importantes sobre certas proteínas. Tá certo? Por exemplo, suponha que eu estou fazendo um medicamento e eu quero tacar esse medicamento no sangue do cara, porque esse medicamento, ele bloqueia uma certa proteína que o vírus usa para plugar numa célula. Isso é bem comum. Tá certo? Inclusive, na palestra do Munei, ele mostrou lá uma proteína que os caras desenvolveram que vai lá e cola na superfície da célula do vírus e impede que ele faça algumas ações. Aí você, tudo bem, você diz, tá bom, eu vou pegar essa proteína e vou tacar no sangue do cara. Só que aí, quando você taca a proteína no sangue do cara, a cara dele fica verde, cai o dedão do pé e começam a acontecer umas coisas assim. Por quê? Porque proteínas são reusadas, certo? Em várias partes do corpo. Então, você está olhando um negócio, só que tem uma outra coisa lá embaixo que ele afeta. Então, essa rede é importante para você analisar o impacto dessas coisas. Então, tem muita gente que faz pergunta. Aí, tem várias coisas que você pode perguntar um grafo, tá? Eu já mostrei algumas delas. Tem coisas mais simples, como, por exemplo, você pode fazer... e a gente vai estudar isso aqui, quando a gente falar de bancos de grafos, você pode fazer consultas que a gente chama de percorrer o grafo, certo? Por exemplo, esse aqui é um exemplo. Vamos imaginar que tem esse dinossauro aqui e eu represento esse dinossauro como um grafo. Eu vou mostrar isso na próxima aula em detalhes como é que eu represento esse funcionário, esse dinossauro como um grafo. Mas, basicamente, eu vou ter nós que vão ter propriedades dele, arestas que... não, arestas que são propriedades, nós que vão ser valores, e uma das coisas interessantes que eu consigo fazer no grafo é que, por exemplo, se eu disser que a origem desse dinossauro é em Lance Creek e eu tiver arestas ligando ele até os Estados Unidos, eu consigo fazer coisas que a gente chama de percorrer o grafo. E isso, quando você vai para um banco de dados relacional, é muito ruim em termos de performance. E num grafo isso é mais natural. Então, eu posso fazer esse tipo de análise para, por exemplo, descobrir dinossauros que vivem na mesma região. Esse tipo de consulta vai ter uma linguagem de query, a gente vai aprender a usar esse tipo de coisa para poder fazer esse tipo de análise de forma eficiente e natural do ponto de vista dos grafos. Uma das coisas interessantes que eu também vou mostrar na próxima aula é que tem duas maneiras de você encarar como você vai trabalhar com os grafos. Uma é processando as coisas baseadas em patterns. então tem linguagens de grafos, tem padrões de grafos que eles são altamente de boa. Não tem esquema, não tem nada. Você faz, vai pegando, tacando os nós e ligando. Vamos que vamos, vamos que vamos. Na hora de fazer a query, você tem que seguir padrões, porque não tem esquema, então você vai seguir certos padrões. Certo? E aí, tem coisas para isso. Depois tem outro tipo de grafo que vai ter uma estrutura mais rígida, como por exemplo o RDF que é usado para a web semântica. Aí sim, ele vai ter uma estrutura por trás, uma estrutura de classes, de não sei o que. E aí eu consigo fazer coisas mais espertas, vamos dizer assim. Eu consigo fazer coisas do tipo inferências e a gente também vai estudar isso aí. Adriano, aqui nesse exemplo do... Eu acho que eu vou para frente. Isso. Eu vou te falar no look de topology. O que você quer dizer por topologia nesse caso? Essa é uma boa pergunta, eu nem falei sobre topologia. A ideia de topologia é a forma característica como as coisas se ligam. Certo? Então, quando eu digo olhar a topologia, eu digo o seguinte, o que seria uma coisa, o que seria uma topologia homogênea, uniforme? Seria tudo ligado com tudo, por exemplo. Não tem... Eu não tenho nenhuma informação naquela topologia. Ou, cada um ligado sempre a dois caras numa... O que a gente chama de treliça. Eu boto todo mundo num negócio quadrado. Agora, no mundo real não é assim, né? Você tem conexões que seguem algum tipo de padrão. Então, se você olhar esse grafo, você vai ver que tem caras que estão mais interconectados entre si, fazendo comunidades, e estão menos interconectados com outras coisas. Então, isso é o que a gente vai chamar de topologia. É a forma característica como as interligações se organizam no grafo. E é a topologia que a gente vai usar para poder encontrar coisas que a gente quer quando a gente faz análise de redes. Nós que a análise de redes não é a solução para todos os problemas, como todas as outras coisas. Ela serve para aqueles problemas onde as conexões em rede das coisas são interessantes para você achar certas coisas. Mas serve para muitos cenários. Eu não mostrei todos, mas vocês podem ver depois na minha palestra. Mas é recomendação que você consegue fazer. É muito usado para fazer predição de link. Então, por exemplo, a recomendação pode ser vista como um caso de predição de link. Eu consigo analisar uma rede e dizer assim, eu consigo prever que este link vai se formar. E esta predição de link pode ser um produto que eu recomendo para alguém, porque eu acho que aquela, esta pessoa vai gostar de assistir esse filme. Então, é um link que eu estou prevendo. E essa área de link prediction é uma das áreas mais quentes de redes complexas. Você fica tentando analisar a rede e prever o próximo link. Naquela parte de proteínas, por exemplo, tem duas proteínas que eu não sei se elas interagem, mas analisando a rede sem fazer experimentos em laboratório, eu deduzo que há uma interação entre aquelas proteínas. Então, isso é um link prediction. Ou, dois seres na natureza que eu não sei se eles interagem, mas eu consigo deduzir isso analisando a rede. É isso que a gente está chamando de topologia de grafo. é olhar como as coisas se conectam, a forma característica como as coisas se conectam e explorar esse tipo de informação para tirar conhecimento disso. Certo? E, às vezes, eu posso olhar a topologia do grafo para responder coisas. E uma das coisas que eu tive um aluno envolvido na pesquisa é que bancos de dados e grafos ainda não estão suficientemente preparados para responder perguntas ou para responder queries sobre topologia. Eles estão melhorando, mas eles ainda não têm suporte para isso. Está certo? E isso ainda é um desafio de pesquisa. Eu tive um aluno que trabalhou bastante nisso no doutorado dele, alcançou uns resultados bons, mas ainda tem muita coisa pela frente. Quer dizer que os bancos de dados e grafos eles respondem coisas mais simples, mas coisas de topologia ainda estão concluídas. Eu estou pulando umas partes aqui, tinha umas coisas interessantes. É, isso aqui são detalhes, mas não vai dar tempo de a gente ver. Deixa eu ver só se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Aqui eu já estou entrando na parte da modelagem. Então a gente vai concluir por aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se. Obrigado.